Fala rapaziada nesse vídeo educativo. Eu trouxe 13 animes Isekai e Fantasia onde o protagonista é o verpover, a pelão. Agora chega de enrolar e partiu pra essa delícia de vídeo. Primeiro da lista é Kajin no Jitsuryoku Shani Naritakuchi. Grandes heróis e vilões hediondos são o tipo de personagem que as pessoas desejam ser, mas não Sid Kajinou. Ele quer ser o verdadeiro cérebro por trás de tudo. Em sua juventude no Japão moderno, ele ficou aquém de seus objetivos. Mas agora, renascido em um mundo mágico, ele mostrará o verdadeiro significado das sombras. Fingindo ser apenas um personagem da máfia, SYD recruta membros para a sua, falsa, organização Shadow Garden com o objetivo de derrotar um culto misterioso que se esconde nas sombras. Em muitas improvisações, Sid coloca sua organização contra o nojento, mas surpreendentemente real, culto de avó-lo. O próximo é a Kuyaku Reijou Nanod. Uma menina gravemente doente passou a maior parte de sua vida jogando Otomi em seu quarto de hospital. Mas um dia, ela se vê no meio de uma cena de um desses jogos, como a vilã da história, Aileen Lauren da Outriche. O amigo de infância de Irene, Cedric Jane Almair, rompe publicamente o noivado com Irene e anuncia que ela está apaixonada pela protagonista do jogo, Lilia Reinvoort. Ciente de seu futuro trágico e determinada a mudá-lo, a jovem decide derrotar o chefe final do jogo, o Rei Demônio, e o meio-irmão de Cedric, Claude Jane Almair, e Cedric se apaixona por ela. O próximo é Shimai Rinkinjutsu Shi. Vou me tornar o melhor alquimista deste país. Quando a jovem Sarasa se formou na Royal Chimiste Systemista Alshawa Academy, o mestre de Sarasa deu a ela uma casa e abriu um negócio. Com o objetivo de se tornar um alquimista de primeira classe, ele coleta materiais, realiza experimentos e administra uma loja. Sarasa está curtindo aos poucos a vida de alquimista em seu ateliê. O próximo é Futoku no Guild. Kikuru Madan é um caçador de monstros com excelente desempenho, por causa de seu trabalho particular na floresta, mas decidiu abandoná-lo por medo de desperdiçar sua própria juventude. O próximo é Nomin Kahnren no skill. A Wayne, um jovem que pretende ser um agricultor de alto nível, refinou suas habilidades agrícolas e finalmente atingiu o nível Max. No entanto, uma vez que ele alcançou o auge das habilidades agrícolas, por algum motivo sua vida começou a tomar uma direção drástica. O próximo é Yuusha Parivutsu-ho. Ren era um domador de feras que lutou ao lado do herói para derrotar o Rei Demone, até o dia em que seus companheiros resolveram expulsá-lo da banda. Quando ele vê uma garota chamada Kanade sendo atacada por monstros, ele decide ir sozinho. Ren tenta salvá-la, mas a garota derrota todos os monstros de uma só vez e acaba por ser um membro da Spirit Cat Trib, uma das raças mais fortes do mundo. Fora! Mas a força estrondosa de Nekomuzumi não passaria despercebida por muito tempo. O próximo é Tensei Chitarakin Deshita. O protagonista, Takeshi Deshita, é reencarnado como uma espada, ao contrário do herói usual em outro mundo. Ele começa sua busca desovando no meio de uma floresta infestada de feras e encontra uma garota ferida fugindo desesperadamente. Resgatando-a de seus agressores, os dois se encontram e a garota se apresenta como Fran. Ela tem um passado difícil de ser escravizada e abusada por sua tribo, os Gatos Pretos. Fran, que é jovem e teimosa, chama o herói, que não consegue lembrar o nome de sua vida anterior, de mestre, e se torna o portador dele. Desde então, mestre e Fran se tornaram uma equipe poderosa em sua missão de libertar os oprimidos e trazer justiça. O próximo é Kenja no Deshivo Nanoru Kenja. Em um dos mundos de realidade virtual, Kagamide tinha o título de um dos nove sábios, o auge da magia. Um dia ele adormeceu depois de brincar a noite toda. Quando abri meus olhos, era um mundo diferente de antes. A maior diferença é que o corpo velho e digno agora mudou como o de uma jovem. Agora ele deve esconder sua identidade no mundo daqui a 30 anos. O próximo é Yusha, Yamemazu. A história segue Leo, um herói encarregado de salvar o mundo da invasão do exército do Rei Demônio. Depois de cumprir sua missão, Leo era temido por outros, deixado para trás, desempregado e totalmente impotente. Ele decidiu se juntar ao exército para reconstruí-lo e fazer amizade com os aliados que esperava. O próximo é Shijou Saikyou no Daimaou. A história segue o Rei Demônio Varvatos, que perdeu amigos e entes queridos enquanto construía soberania e se sentia sozinho. No momento de sua morte, Varvatos decide lançar um feitiço de reencarnação sobre si mesmo e volta à vida anos depois no corpo de um aldeão aleatório. Porém, muita coisa parece ter mudado desde sua morte, e graças a sua ausência durante esse tempo, o mundo não é mais o que ele conhecia. O próximo é Tensei Kenja no Isekai Life. Depois de terminar seu trabalho em casa, Yuji Sano é convocado para outro mundo. Sua ocupação em outro mundo, Monster Tamer, é considerada uma ocupação difícil para um aventureiro. No entanto, graças a um lodo que ele conheceu que leu alguns livros de magia, ele ganhou poderes mágicos e uma segunda profissão, sábio. Mas ele está ciente de sua força? O próximo é Sekakumo no Saiki ou Kenja. Em um certo mundo, havia uma pessoa que era boa em combate mágico e era chamada de sábia pelas pessoas. Buscando as mais poderosas artes marciais, dedicou-se ao estudo de todas as artes mágicas existentes. No entanto, ele chegou a uma conclusão cruel, meu corpo não foi feito para combate mágico. Ele selou sua alma com grande magia para que pudesse renascer em um futuro distante. E no mundo que ele viu em sua nova vida, as coisas mudaram e a teoria dos feitiços estava em um nível incrivelmente baixo. O próximo é Kuro no Shoukan-shi. Após despertar em um novo mundo, Kelvin descobre que trocou suas memórias por poderes inimagináveis. O jovem não se lembra de muita coisa, mas logo se vê obcecado por lutas e fará de tudo para se envolver. Kelvin, que agora vive como um invocador, desafia múltiplas batalhas, contando com a ajuda da deusa e do imediato que o trouxeram a este mundo cheio de inimigos e poderosos aliados. Bom galera esse foi o vídeo espero que tenham gostado, dá uma olhada nesse outro vídeo que você também pode gostar.